De acordo com a polícia, esta é a maior apreensão de explosivos da história do Piauí. 235 bisnagas. Só para se ter uma ideia do poder de destruição, com apenas uma, é possível explodir dois bancos. Temos aqui explosivos altamente preparados para a ação, para serem utilizados. São explosivos industrializados, nós observamos aqui, nada é de forma improvisada, todos são industrializados, a espoleta, ao cordel detonante, ao pavio detonador também, às emoções. Então, todo o processo e todo o material para explodir caixa ou qualquer outro evento está aqui já pronto. Então, foi a grande vantagem nossa e até destaco o empenho dos policiais, a inteligência de perceberem que era a hora realmente de fazer a abordagem. Lógico que nós já estávamos acompanhando todo esse processo, mas o fundamental é retirar os meios que eles têm para explodirem os bancos. Além dos explosivos, a polícia encontrou um verdadeiro arsenal. Munição, três rifles, uma pistola americana, além de coletes à prova de bala, que, segundo a polícia, foram roubados de uma empresa de segurança privada. Temos aí os coletes à prova de bala que foram subtraídos de empresas de segurança privada. Com certeza, a gente vai contactar as empresas agora, as empresas vão dizer onde aquele colete foi furtado, que eles têm esse controle. Vão ser outros crimes vão ser atribuídos ao bando. São pessoas que vêm de outros estados e sempre procuram aqui no Piauí uma logística, logística de casa, de veículos, de locais de arregimentação. Então, existe uma casa, uma residência que servia como base. Mas o greco, em vários dias de operação, está há vários dias as equipes sem dormir atrás desses marginais. E hoje, felizmente, conseguimos prender dois e recuperar essa carga que possivelmente venha a ser roubada do município de Codó. Foram presos em flagrante José Carlos da Silva Magalhães, de 24 anos, e Fábio Viano, do nascimento de 29 anos. Ambos de Teresina e têm passagem pela polícia por roubo. No momento da prisão, José Carlos visitava a mãe, que está internada no Hospital Getúlio Vargas. Segundo a polícia, os presos têm envolvimento com o bando que assaltou a Agência do Banco do Brasil em março deste ano, na cidade de Lesbão Veloso. Mas a quadrilha é bem maior. Outros estão na mira da polícia. Eles são acusados de assaltar pelo menos 10 bancos no Piauí e Maranhão. A prisão de Labimael Pereira da Silva, natural de Goiânia, em Campo Maior, esta semana, ajudou nas investigações dos dois presos hoje em Teresina. Com o goiano, a polícia encontrou este veículo roubado, que está com placa fria. Ele também tem envolvimento com assalto a banco. Essa quadrilha age como? Eles roubam carros, esquentam o carro com esse documento em branco, botam placas clonadas nos veículos. Nós fizemos até aquela operação adulteração, que demonstrava isso. Então, aqui nós temos o mesmo esquema da operação adulteração acontecendo para o rouba-banco. Então, rouba um carro, tem um documento para clonar, fabrica placas clonadas. A gente ainda vai pesquisar essas placas, saber qual a origem delas. A gente ainda vai pesquisar essas placas.